Yahupe Calçados, trazendo muitas novidades pra você, repleto de promoções. Então, passa aqui, porque 2017 já tem modelinhos exclusivos aqui da Yahupe, vendendo no atacado e no varejo. Dá uma olhada nos sapatinhos de bebê, por apenas 15 reais. Tem também injetados, por apenas 15 reais. Sapatênis, do 20 ao 27, 25 reais, e do 28 ao 35, 29 reais. Tem tênis e papetes, do 20 ao 27, também 25 reais, e do 28 ao 35, 29 reais. Agora tem sandálias e sapatilhas, do 20 ao 27, 25 reais, e do 28 ao 35, por apenas 29 reais. Pra criançada tem esse lançamento aí, quem calça do 20 ao 27, tem aí o flashlight, é o tênis com LED. Ele tá saindo só 49 reais, gente. Agora vamos para o adulto, tem o Yahupe Sport, o tênis, que vai fazer você fazer sua caminhada, ir pra academia. Tem vários modelos, a gente tá mostrando pra você, ele era 59, foi pra 39 reais. Tem as birquens, por 20 reais, e mocacins, por 25 reais. Domingo Zura, em Birigui, 138 e 152. E a Rupi Calçados, novidade de 2017, você encontra aqui.